O plano Partido Frente Revolucionário Timor-Leste, Independência, Cafretelim, atuar lá o Congresso Extraordinário e a Fulanzúlio, Tinané, mais betama o processo de vacinação, Nebeselau, no Reim, Termina, Segunda, Dozenian, no Banjira, Governo e a possibilidade de ralar com rica cerca sanitária, Congresso Extraordinário, Partido Fretelim, Seiralau e a Fulanzúlio, Tinané. A cerca sanitária, a situação tem que ter respeito, respeito ao distanciamento social, então, lá realizada. O processo já tem que ultrapassar. Então, a setembro, a gente tem que reunir o outro, o se base o toleta, a gente tem que definir as estruturas do mundo para depois convocar o Congresso Extraordinário. Depois da segunda dose de vacina, a gente tem que ter um aumento. A vacina aumenta de 40%, 50% do que dá para o movimento muito facilmente. A vacina aumenta de 80%, 60% do que dá para o espaço para o movimento. Mas que não é atual vice-presidente do Partido Fretelim, afirma que a parte de Sidaugbele pronuncia quando a pessoal russa, Fretelim, não é vice-candidata para o presidente da República e a periode dinan Rihunrua Ruanulu Resin 2 ou Rihunrua Ruanulu Resin 9. Fatima Pereira, Elugayu, Zemen.